E essa música vai para... É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, iai Que não se entrega, não Isso aqui, oi É um pouquinho de Brasil, iai, iai Desse Brasil que canta e é feliz 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 É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, iai Que não se entrega, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelexo que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelexo que ela sabe dar Morena boa Quem me faz penar Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Morena boa Quem me faz penar Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba